Música Tribunal de decisão final do Partido Democrático, o inicial AC Segunda semana, Tribunal Judicial Primeira Instância de Lí Lirou-se juiz processo a dia decisão final Barguido Naintolo, o inicial AC, nebehanessan deputado Partido Democrático, no ex-ministro Turismo, Comércio e Indústria Arguido ASS no DZGM Arguido Naintolo, ne, desconfia, envolve e crime Participação na economia no crime administração danosa Ter código penal timor-leste relaciona a reconstrução Fata em indústria que, ba, produção massa e área sul e laran Nobeakou Atabai, o seu orçamento subvenção público E a tina rio-rua Sanloresin Lima, o montante Toconatos Toloresin Antes nem alegação do Ministério Público O sub-tribunal atuaplica pena prisão Arguido AC, o Arguido ASS O pena prisão Tinanito No Arguido Inicial DZGM O pena prisão Tinantolo No suspensão Tinantolo Tamba atua o Ministério Público Durante julgamento A acusação Bayar Guido Sira aprovado Emerenciana Martins Tomás Soares EGEMEN ÉGEMEN MÉNA MÉNA MÉNA